Já sei. Começou uma dieta cetogênica e não sabe se está em cetose ou não. Ou pior, não sabe como e nem se precisa medir os níveis de corpos cetônicos. Calma, vem comigo que nesse vídeo eu te explico tudo. Fala aí, galera! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês os três principais métodos de medir os níveis de corpos cetônicos no corpo e também o que esse dado significa, se é importante a gente se preocupar com isso ou não. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Reina, eu sou nutricionista formado pela UFRJ e seja bem-vindo ao meu canal. Aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para receber meus próximos vídeos. Então, bora lá! Bom, antes de começar a falar dos métodos, você precisa entender mais ou menos como são formados os corpos cetônicos. Então, dá uma olhadinha nesse diagrama que eu separei para vocês. Então, preste atenção aqui na parte final desse diagrama. Você vê que o acetoacetato é quebrado em três substâncias, gás carbônico, acetona e hidroxibutirato. São esses três elementos que são chamados os corpos cetônicos e são eles que nós medimos com os nossos medidores, mas nem todos de maneira direta. Então, vamos lá para o método número um, que são as fitinhas de medição de cetonas na urina. Um dos métodos mais comuns de se ver se uma pessoa está em cetose é através dessas fitinhas, que supostamente medem essa quantidade na nossa urina. Esse é um método muito usado por pessoas que fazem dieta cetogênica. O problema é que ele não diz nada sobre a quantidade de corpos cetônicos que está sendo utilizado pelo nosso organismo como fonte de energia. Como é que elas funcionam? Essas fitinhas basicamente medem o excesso de corpos cetônicos produzidos pelo seu corpo, que são excretados, em sua maioria, pela urina na forma de acetona. Então, pensa dessa maneira. O seu metabolismo basal, que são aquelas calorias que você gasta só para existir, somadas às suas atividades diárias e tal, elas consomem um determinado nível de combustível. Aí, seu corpo vai lá, produz os corpos cetônicos para suprir essa demanda. Só que, devido a alguns fatores, como a própria alimentação, ou o processo metabólico de adaptação que o seu corpo está sofrendo, se você estiver nos primeiros estágios de uma dieta cetogênica, esse ajuste ainda não é perfeito. Ele não produz exatamente aquilo que ele precisa. Então, seu corpo vai lá, consome toda a energia que ele precisa, e o resto é excretado na urina. E é isso que essas fitinhas medem. Portanto, essas fitinhas não medem a quantidade que você está utilizando. E, além disso, como eu já falei, certas coisas podem influenciar nessa leitura, como a simples ingestão de água. Se uma pessoa se hidrata mais do que o comum antes de fazer essa medição, isso vai influenciar no resultado, porque elas medem a concentração de acetonas na urina. Então, se você bebe mais água, você vai diluir essa concentração. Aí você pode se perguntar, então, para que elas foram criadas? Essas fitinhas foram criadas por médicos e profissionais de saúde para serem usadas em pacientes diabéticos. Nessas pessoas, a insulina tem uma ação muito reduzida, o que faz com que a glicose não entre direito nas células delas. Quando isso acontece, o corpo recorre de outros mecanismos para suprir essa demanda energética, como a produção de corpos cetônicos. Então, como essas pessoas não estão fazendo isso deliberadamente, esse é um problema que elas têm, os médicos criaram essas fitinhas justamente para avaliar a eficácia do tratamento utilizado, seja ele insulina, metformina ou qualquer outra coisa. Porque assim, eles fazem o tratamento, avaliam através dessas fitinhas e, se tiver um valor muito baixo ou nenhum de corpos cetônicos, então o tratamento está dando certo. Agora, se ele já estiver alto, você sabe que tem alguma coisa errada. Então, para pessoas que estão buscando esse resultado e são saudáveis, não tem nenhum tipo de problema relacionado à insulina, não há necessidade de usar essas fitinhas. Bom, então qual seria o melhor método? O melhor método é através de um medidor sanguíneo, que funciona muito semelhantemente ao medidor de glicose. Inclusive, alguns medidores de glicose mais modernos têm essa função. Com ele, você fura o seu dedo igualzinho no medidor de glicose e, através de umas fitinhas que você compra e acopla no medidor, você consegue saber a exata concentração de corpos cetônicos no seu sangue naquele momento. Geralmente, vem em milimoles por litro, mas você consegue fazer uma conversão rápida usando uma tabela que você acha na internet para achar em miligramas por decilitro. A desvantagem desse método é você ter que ficar se furando, principalmente para pessoas que gostam de fazer mais de uma medição por dia e também você ter que ficar fazendo a reposição dessas fitinhas que, querendo ou não, aumenta um pouco o custo. Existe, então, outra opção? É claro que tem. Você viu no início do vídeo que eu falei que são três formas de medir. A última é através de um medidor da respiração, que é um aparelhinho que talvez seja o mais rápido, o mais prático, não exige reposição de fitinhas nem nada do tipo. Com ele, você apenas pega, sopra e ele já te mostra ali eletronicamente o valor de corpos cetônicos. Só que o problema é que esse aparelhinho não mede a quantidade de beta-hidroxibutirato, que é o que a gente quer saber. Ele mede a quantidade de beta-hidroxibutirato que foi convertida em acetona e expelida através da respiração. Então, para você saber esse número exatamente, você tem que fazer um cálculo de conversão. E ele é aproximado. Então, se você quer um negócio exato, talvez esse não seja o aparelho para você. Então, ele tem algumas desvantagens. É essa, de depender de um cálculo. E a outra é que a maioria dos modelos depende de estar plugada em uma tomada. Então, se você estiver em algum lugar que não tenha uma tomada, você não consegue usar o aparelho. Mas, uma notícia interessante é que existe uma versão brasileira chamada Waikito. Vou deixar aqui na descrição, em algum lugar aqui, para vocês darem uma olhada também. Bom, agora que você já conhece os 3 métodos de aferição de corpos cetônicos, vem a pergunta que não quer calar. É realmente necessário ficar medindo e se preocupando com isso? A realidade é que a resposta é não. Isso geralmente é feito por pessoas que já têm uma experiência extensa com a dieta cetogênica, que têm um controle da sua rotina em relação à dieta, ingestão hídrica, etc., muito mais rígido. E elas querem ver o impacto que certas coisas têm na produção de corpos cetônicos. Como, por exemplo, mudança de atividade física, ou comer um alimento diferente. Então, para a esmagadora maioria das pessoas, basta seguir a dieta direitinho, ficar atento à ingestão de carboidratos escondidos, em temperos, em molhos, etc. E se você quiser uma confirmação mais básica, se você está em cetose ou não, fica atento ao seu hálito, porque como eu mostrei anteriormente, a cetona é liberada através da respiração. Então, se você gostou desse vídeo, eu quero recomendar para você o meu e-book Dieta Cetogênica, o Guia Definitivo para Iniciantes. Nele você encontra tudo o que você precisa saber para começar a sua dieta cetogênica de forma segura e ter os melhores resultados. Desde lista de alimentos permitidos, até explicações mais complexas, como a relação com o treinamento, o uso de certas substâncias, como a cafeína e muito mais. E além disso, ele é cheio de vantagens, como garantia de 7 dias, onde você recebe o seu valor de volta integralmente, sem questionamentos. A entrega é feita toda por e-mail, de forma quase instantânea. E a sua compra é segura, feita pelo site de excelente qualidade, que é a Hotmart. Então vai lá, aproveita que custa menos que o lanche do McDonald's. O link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, eu quero te pedir para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe aqui nos comentários o que você achou e também deixe uma sugestão de tema para o próximo vídeo. Então é isso, galera. Um abraço e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.